E aí, Zola, aproveitar que você tá aí, você foi falar o bagulho pro Manoel, não conversei com você ontem, eu ia trocar ideia com você hoje, porque ontem eu tava... Oh, nem quero trocar ideia, Davi, papo era. Ah, então para de falar pelas costas, p***, pelas costas com ele, irmão. O Thayna acabou de passar ali, falou que você tava falando, é todo doido pra ele vir trocar ideia comigo. Todo do quê? Porque toda hora o nego fica falando o que você disse, você tá com o mano. Toda hora eu disse, me disse não, parceiro, eu ia conversar com você, mano. Você vai ao canal de vasco comigo, parceiro, quem tem parceiro é p***, irmão. Ah, então, ah, f***, então, mano, pau no seu p*** também, cara. Legal, 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 que merda. Exato, irmão, seu inseguro do c***. Mano, na moral, você foi fazer fofoca pra ele, mano. Eu fui fazer fofoca de quê? Ele falou da sua cara. Porque eu ia trocar ideia com ele, mano. Eu não falei fofoca de você, ia trocar ideia com ele, não. Eu ia trocar ideia com ele, você foi e atravessou, irmão. Davi, agora você acabou de se precipitar. Porque a única pessoa que tá aqui e toda hora fala que gosta de você p***, independente de tudo, sou eu. Agora você errou. Não, foi mal. Não, deixa esse cara falar sozinho, mano. Eu nem falei, Davi, foi mal. P***, eu tô falando das costas, mano. Como é que você tá falando que eu falei uma c*** nesse? Eu nem sei. Ai, mano, eu não quero nem ir lá. Eu não quero nem participar disso, porque eu não quero hoje. Peraí, amiga, mas você vai ter que se posicionar, porque isso não é um fada. Essas brincadeiras que você tem que falar na frente dele. Pra mim é a c*** da falsidade do c***. Você não é meu amigo, você é colega do c***. Você c*** que eu sou seu amigo, não tô querendo pagar de amigo seu, não, parça. Vai tomar no seu c***, mano. Vai pra c*** que pariu. Ih, será que vai descambar tudo? Xingaria mais, porque pra mim o cara é totalmente escroto. Já tá me enchendo o saco de muito tempo. E agora eu não tenho mais paciência pra ele. Ah, vai tomar no seu c***. Davi, vai, fala mais. Pô, o treinário é o que você. Vai, fala mais. Mas por que você falou que eu te atravessei? Irmão, posso falar pra você? P***, esse pau no c*** que eu te atravessei. Irmão, rapidinho. O que que te passaram? Você vai deixar eu falar ou não vai? Tá, ele vai te gritar, ele vai te gritar. Então fala. O que chegou pra mim foi o seguinte. O Zoli foi lá falar. Por que que ele estava p***? Porque eu estava p*** com ele e o c***. O Zoli foi lá falar pra ele. Tá ligado? O Zoli foi lá falar pra ele. Aí eu falei p***. Não troquei ideia com o Manoel ontem porque eu tinha bebido. A Lina falou pra mim não trocar ideia. E eu ia trocar ideia hoje. Aí foi como se você tivesse chegado contando fofó. A galera não apresentava com muito o que você estava falando. Ó, eu presenciei uma parte. O que que aconteceu? Eu cheguei aqui pra pegar... Calma aí, por favor, Tainá, rapidinho. Você acabou de chegar. Não, mas é aquilo que você recebeu minha pergunta. Eu tô falando, cara. Não, só você tá falando. Mas você não deixa o Zoli foi lá o seu sino, p***. Eu cheguei aqui pra buscar. Não é, Zoli, mas você não deixa, mano. Não, irmão, eu te fiz uma pergunta. Irmão, na moral, você chegou, você teve um atrito com caro, te recebi super bem, independente de qualquer parada. Irmão, eu te fiz uma pergunta. Até agora você não respondeu a minha pergunta. Eu não sei se eu posso confiar nele, porque é a primeira oportunidade de receber ele super bem na casa. E na primeira oportunidade que ele tem pra falar uma fofoca de mim pra uma pessoa que eu não gosto, ele fez. Mas aí você fala várias paradas pra ela e aí, irmão, fala comigo. Eu falei pra ela, porque minha relação é com ela, irmão. E se ela permitir até o final, eu vou brincar com ela da mesma forma que ela brinca comigo. Sim, se incomoda, acabou a brincadeira. Não tem brincadeira. Pronto, beleza. Não brinco mais com você. É o caso de você. Quero deixar isso bem claro. Você tá falando pra mim, não brinca mais comigo, eu não vou brincar com você. Pra ele não era legal essa brincadeira com o Manuel. Ele falou, meu, não acho natural, não acho saudável essa troca que você tá tendo com o Manuel. Eu não gostaria que acontecesse. E como tá uma relação legal entre a gente, por que não cortar isso e ficar com relação normal de oi, tchau, bom dia. Conviver ali com ele sem essa proximidade tamanha que estávamos, né? Vamos ver até quando isso funciona. E como tá uma relação legal entre oi, tchau, bom dia.